E o assunto agora é Marelo Móveis Planejados, que abre suas portas aqui na Avenida JK. Uma equipe afinadíssima criou, executou e complementou com os móveis da marca cada espaço da loja, que vale a pena dar uma conferida com a gente. Vamos lá? Obrigado pelas palmas, eu não mereço não. Merece as palmas quem fez esta loja. Meus parabéns. Nos sentimos muito orgulhosos de estarmos em Maringá tão bem representados. Eu converso agora com a Sandra, gerente comercial da Marelo. Que grande estreia! Que grande estreia! Olha, três meses de muito trabalho para isso acontecer. Uma equipe maravilhosa que vestiu a camisa. E a loja está linda, né? Como dá para conferir. Todo mundo elogiando muito. E a gente está muito orgulhoso mesmo e muito feliz com a Marelo aqui em Maringá. O legal aqui é que todos os ambientes foram feitos pelos nossos profissionais, né? Então, cada uma fez um ambiente. Todas aqui se empenharam muito, né? Nós somos designers de interiores profissionais na área. Então, nós fizemos aqui, está tudo em casa. E são artistas, né? Você viu lá o quadro. Todas pintaram, todas desenharam, né? E todas estão gostando muito dessa fase inicial que está a Marelo. Então, é. Só nos orgulha essa equipe e a loja também. Música Bom, para montar uma loja maravilhosa como essa, certamente, né? Toda a equipe da Marelo tem aí os seus parceiros. O Fábio está aqui prestigiando essa noite. O Fábio é da Blum. Nós já olhamos aí o sistema de gavetas, né? É muito moderno, né? Chegamos ao futuro. O que tem de mais moderno no mercado mundial hoje é as Ferranes da Blum. Nós temos uma parceria muito grande com a Marelo, né? É o nosso parceiro antigo. E nós estamos aqui prestigiando e mostrando as novidades para o mercado, né? Música Eu acho que toda mulher, né? Pode sonhar com uma cozinha poderosa, né? Só no toque e pronto. Abre no toque. Não só as gavetas, como os sistemas basculantes. Se você encostou, ela vai abrir apenas no toque. Música Converso com o Luiz também, bem aqui nesse espaço que ficou tão lindo que é a adega, né Luiz? Você é representante comercial, você que vai visitar as regiões e levar produtos tão bonitos e de tanta qualidade como os da Marelo. Sim. O nosso trabalho, ele inicia na captura do investidor. Aí levam para a fábrica, apresentam os produtos, a capacidade da indústria, aonde o investidor vai investir o seu capital. E a segunda parte entra com a parte de treinamento com a equipe, leva para a indústria e o nosso trabalho também, participar da montagem da loja. E com a equipe da Marelo Maringá, o que você tem a dizer? Foi bom trabalhar? É fantástico, surpreendente. É maravilhoso, a loja ficou encantadora. Exatamente. E está aí para mostrar ao consumidor o que significa esse nome Marelo no mercado. Ok. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Me encontro também com o Fernando Farinazzo, que veio prestigiar essa noite. O João Bosco e toda a equipe estão realizados. Realmente ficou linda a loja. E para vocês aí é muita novidade também. É mais uma oportunidade para os maringaenses conhecerem uma loja que ficou muito boa. Os móveis parecem muito bons e uma variedade de cores e de acabamentos bem bacana, bem interessante. E a equipe toda assinou embaixo, os ambientes foram projetados por eles, ficou muito interessante. Eu já conheço bem a equipe do Bosco, elas são muito criativas e a equipe dele é uma equipe grande, né? São bastante profissionais, além dos montadores. São muito atenciosos e eu acho que ele está agora só e tocar para frente que a loja ficou muito boa mesmo. Fantástico. E eu falo agora com o Edgar, um profissional que entende do assunto, né? Acho que para vocês ter aí marcas como Amarelo, tudo fica mais fácil, né? E o João Bosco se empenhou muito com toda a equipe para estrear em grande estilo. O João Bosco é um grande empreendedor, um grande visionário. E ele viu na marca uma grande oportunidade de trazer um design arrojado. E Amarelo acho que vai atender essa diferença de produtos, com linhas arrojadas, com produtos retilíneos, com grandes modelos de puxadores. Eu acho que ele está dando um tiro certo na tacada, sabe? Amarelo e João Bosco, um grande casamento. João Bosco é realmente um empreendedor que enxerga longe. Que beleza o showroom da Amarelo que ele está dando de presente hoje para a nossa cidade. Eu já percorri o showroom todo e confesso que me encantei com a qualidade do produto e o design. As cores quentes, as cores da moda estão aqui na Amarelo. O João Bosco vai arrebentar. Nós estamos nos sentindo muito honrados em estarmos tão bem representados aqui em Maringá. Maringá é uma cidade que a gente conhece há muito tempo. E é uma satisfação enorme estarmos aqui, definitivo. Fico muito feliz de todos vocês estarem aqui, para a gente poder apresentar esse novo ambiente. Aqui está o João. Peguei você no laço. Muita gente na festa. É maravilhoso poder olhar para a loja, cada espaço ocupado pelos convidados que estão apreciando. Mas eu queria saber de você, João, o que você foi buscar a Amarelo, essa empresa tão conceituada? A gente viu na Amarelo uma empresa paranaense, com grande tradição a nível nacional, até internacional. Que tenha tudo o que a gente precisa. Que a gente consiga atender o nosso público em várias situações, para investidores, para pessoas que vão morar. Pessoas que gostam de vários estilos diferentes. Nós temos a Amarelo hoje, é uma empresa que procura sempre estar na frente de novidades. As tendências mundiais, ela lança aqui no Brasil. Está nos grandes centros. E a gente, com isso, consegue disponibilizar para os nossos profissionais, arquitetos, designers, parceiros e clientes, possibilidade de executar o que eles desejam. Nossa equipe já muito experiente, nossa equipe de projetistas, consultores de venda, nossa equipe de montadores, com muita experiência, todos eles com muita experiência em imóveis. Nós buscamos no mercado profissionais da área com bastante experiência. E a Amarelo veio fechar com chave de ouro, esse nosso projeto de atender Maringá e região com qualidade. Parabéns a você e toda a sua equipe, né? E agora é só atuar, né? Atendendo o público Maringaense e de toda a região. Obrigada, João. Obrigado. A gente está contente com todos que vieram prestigiar. E aqueles que estão nos vendo, venham conhecer nossa loja. Isso aqui são ambientes que vão dar para se perceber o que pode ser feito na sua residência, no seu comércio. Tudo projetado para atender os profissionais e os clientes. Bom, a Amarelo você já sabe, fica aqui na JK, bem fácil a localização. Então você é o nosso convidado, venha conhecer. A Amarelo você já sabe, tá? E aí